O furto ocorreu na madrugada de sábado para domingo, por volta de meia-noite e quarenta. Os acolhidos aqui da casa Santo André, eles pediram uma autorização para sair à noite, passar a noite fora, que eles têm esse direito. Saíram por volta de dezoito horas. Quando foi meia-noite, eles pularam esse muro aqui nos fundos da casa e entraram para cometer esse furto e levaram à televisão, que fica na área central da casa de uso coletivo. Aqui ainda é possível ver a marca dos pés do momento em que eles fizeram a passagem por aqui. Não, eu estava deitado. Quando eu vi alguém em vulto, eu falei, ah, o senhor também deve estar fazendo ronda. Quando eu voltei, já estou vendo o cara com a televisão. Daqui eu já levantei, gritando, correndo atrás dele ali, lá na porta. Quando eu surpreendi com mais vozes, lá no fundo, eu falei, ah, tem um só. O meu raciocínio não sou burro. Eu voltei, né? Mas foi quando eles fugiram. A TV que foi comprada depois de uma feijoada beneficente era o único entretenimento dos acolhidos. Agora sem dinheiro para comprar outra TV, a casa conta com a solidariedade da população. Então tem feito muita falta para eles. Alguns estão até um pouco chorosos por causa da falta da TV, porque, como eu já disse, era o entretenimento que eles tinham à disposição às noites e aos finais de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho